Oi, gente! A ideia de chaveiro de hoje é essa flor aqui em crochê. Super linda, bem fácil de ser feita. Você pode estar aproveitando várias cores, várias sobras de fio. É uma florzinha super rentável, tá? E fica muito linda. Se você gosta de chaveiros em crochê, inscreva-se aqui no canal e ative todas as notificações pra você receber sempre todos os conteúdos. Vamos lá pra videoaula? Nós iremos começar fazendo o anel mágico. Lembrando que todos os materiais eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá? Então, aqui eu vou começar pela parte do fundo, mas vai ser igual à parte da frente. Faço uma corrente e aqui dentro do anel mágico eu irei fazer seis pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Feito os seis pontos baixos, eu vou fechar aqui o anel. Não fecho totalmente pra não perder aqui o primeiro ponto. Aqui no primeiro ponto, pegando as duas alcinhas, eu irei fazer dois pontos baixos. Fiz um... E dois. Nessa segunda carreira, nós iremos ficar com todos os pontos em aumento. Então, serão dois pontos baixos pra cada ponto de base. Totalizando doze pontos. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. E aqui no último, onze. Doze. E doze. Agora, você pode fechar totalmente o seu círculo, tá? Puxando o fiozinho aqui. E aqui no próximo ponto, eu irei fazer um ponto baixo. E no próximo, farei dois pontos. E essa carreira, a gente vai intercalar dessa forma. Fazendo um ponto baixo sozinho. E no próximo ponto, dois pontos baixos. A gente vai ficar com um total de dezoito pontos. Então, aqui eu já tenho três. Quatro. O aumento. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Treze. Quatorze. Quinze. Dezesseis. Dezessete. Dezoito pontos. Certo? Vai ficar dessa forma. Aqui você vai alongar o fio. E vai cortar. E vai esconder esse fiozinho aqui por trás, tá? Já escondi aqui por trás, ó. Apenas eu passei o fiozinho aqui, ó. E dei dois nozinhos. Você vai fazer outra parte dessa aí igual, tá? Só que você não vai arrematar o fio. Agora, nós iremos colocar os olhinhos. E fazer aqui o bordadinho do rosto, tá? Então, pra essa peça aqui, eu utilizei miçanguinhas, tá? Vou deixar a numeração. E aqui, eu utilizei olhinhos com trava pra amigurumi, tá? Aqui eu vou mostrar pra vocês como coloca com as miçanguinhas. Porque com os olhinhos com trava vai ser da mesma forma, só que com os olhinhos é mais fácil, tá? Então, já coloquei aqui um pouquinho do fio que eu fiz aqui a base, numa agulha que passe a minha miçanguinha. Eu vou vir aqui por trás da peça, bem aqui no centro, ó. No centro, aqui no finalzinho dos pontos, na cabecinha do ponto dessa carreira do centro. Então, eu introduzo a agulha de trás pra frente. Deixo uma sobrinha de fio aqui, passo na miçanga. Depois que eu passar na miçanga, eu vou vir aqui, ó, bem do ladinho, ó, no pezinho da outra carreira e vou introduzir lá pra trás. Tenta fazer com que esse fio fique bem certinho aqui, tá? Bem retinho, bem simétrico. Então, eu passo aqui pra trás. E aqui, ó, ajusto bem o meu fio, puxo, ó. E aqui, dou dois nozinhos pra prender bem aqui. Se você achar necessário, você pode passar novamente por dentro da miçanga. Mas aqui é só você dar dois nozinhos bem firmes, que como o fio é mais espesso, ele não vai soltar. Eu corto, mas você pode colocar de outra forma, tá? Se você preferir. Pronto. Ajusta aqui. Agora, a gente vem aqui, ó, bem retinho aqui do outro lado, com a agulha novamente de trás pra frente. E faz a mesma coisa, tá? Coloca a miçanguinha. E prende aqui do outro lado. Então, eu vou terminar aqui e volto com vocês. O que vai dar esse efeito fofo na flor é você sempre colocar os olhinhos, a boca, o blush, tudo pertinho um do outro, tá? Então, agora você, depois que terminar de colocar os olhos, você vai escolher um das partes aqui dos lados, tá? E vai introduzir a agulha aqui, ó, bem pertinho do olho pra gente fazer a boquinha. Então, eu coloquei aqui, ó, um pedacinho bem pequenininho de fio Cléa, linha Cléa 1000, bem fininho. Vou vir aqui, ó, bem pertinho do olho. Tá? Na primeira carreira, de trás pra frente. E vou fazer aqui um V, ó, venho aqui bem no meio, ó, da peça. Levo lá pra trás. Volto novamente aqui no outro olhinho. E repito a mesma coisa. Aí, você vai fazendo até ficar bem simétrico. Tá? Só uma questão de percepção mesmo. E de gosto, né? Pronto. Depois que você terminar, você vai dar dois nozinhos aqui e finalizar aqui esse fio. Com um pouquinho de fio Cléa, a gente vai fazer o blush. Eu venho aqui no finalzinho da boquinha, embaixo dos olhos, e vou fazer aqui duas listrinhas aqui, ó. Introduzindo no final da carreira e no começo. Volto aqui no mesmo espaço. E trago... E trago... De novo pro final da carreira, dando um espacinho. Tá vendo? Ficar dessa forma. Agora, nós iremos fechar. Eu faço dessa forma, coloco a parte assim, ó. Como se fosse contrária. Venho aqui no próximo ponto, pra gente fechar a peça. No próximo ponto de uma peça. E pego o da outra parte, tá? Aqui eu faço um ponto baixo. E aqui pra fechar, é só fazer um ponto baixo. Pra cada ponto, pegando sempre os dois lados. Então, eu vou contornar aqui, vou deixar um espaço pra poder colocar bem pouquinho o enchimento. E volto com vocês. Pronto, pessoal. Já coloquei aqui um pouquinho de enchimento. Não precisa colocar muito, tá? Agora, é só terminar aqui. E fechar. Depois que eu terminar aqui o último ponto baixo, é só vir aqui por trás. Fazer um pontinho de acabamento. E seguir escondendo aqui, ó. Por dentro dos pontos, tá? Pronto. Agora, a gente vai fazer as pétalas. Pra isso, eu coloco a agulha aqui bem no meio. Deixo uma sobrinha de fio. E vou subir aqui um total de 15 correntes. Vou fazer essas 15 correntes pra gente poder colocar a nossa argola do chaveiro, tá? Eu não compro mais a argolinha com aquelas correntinhas. Porque elas arrebentam muito fácil. E colocando só a argola dessa forma aqui, ó. Fazendo com as correntes. Dá a opção da cliente tirar essa argola, lavar a peça, tá? Trocar a argola se ela estiver velha. Assim, ela não vai perder a peça muito rápido, tá? Então, eu vou terminar minhas argolinhas... Minhas correntinhas e volto com vocês. Fiz aqui as correntes, volto aqui no mesmo lugar que eu fiz e faço um ponto baixíssimo. Em seguida, eu vou subir três correntes. Duas, três. Dou duas laçadas na agulha, porque a gente vai fazer uma sequência de seis pontos altos duplos aqui no mesmo espaço, tá? Então, pra quem não sabe fazer, ó, dou duas laçadas na agulha, vou introduzir novamente no mesmo espaço, laço aqui atrás. E é bem simples, é só você ir dando laçada e tirando de duas em duas, ó. Tá? Dou laçada por duas vezes, volto. Ó, tiro uma, duas e três. Opa! Dessa forma. Já estou com dois pontos altos duplos. Três. Quatro. Cinco. E agora, a gente vai fazer o último. Seis. Feito seis pontos, nós vamos fazer três correntes. Vamos voltar onde a gente fez esses pontos e vamos fazer um ponto baixíssimo. Tá? Agora, a gente vai caminhar com um ponto baixíssimo num ponto que tá bem escondidinho aqui, ó. Tá? Não esquecer dele. Fazer um ponto baixíssimo. E no próximo ponto, também um ponto baixíssimo. Então, serão dois pontos baixíssimos, tá? Faço três correntes e aqui eu vou dar início à nova pétala. Fazer um. Vou fazer os seis pontos e volto. Feito os seis pontos, faço três correntes. Volto onde eu fiz aqui os seis pontos altos duplos e faço um ponto baixíssimo. Em seguida, caminho aqui pro próximo ponto com ponto baixíssimo. É um pontinho que fica bem escondidinho. E o próximo ponto também faço um ponto baixíssimo. Subo três correntes e novamente vou dar início a uma pétala, tá? Então, eu vou fazer as minhas aqui. Vai ficar com esse efeito aqui, ó. Bem onduladinho, tá? Eu vou fazer as minhas e volto com vocês. Depois que você terminar a última pétala, você vai fazer um ponto baixíssimo aqui no pezinho da primeira pétala, tá? Pra finalizar. Pronto. Agora, é só alongar esse fio, colocar na agulha de tapeceiro. Levar aqui pra parte de trás pra gente poder esconder. Coloquei aqui no agulha de tapeceiro. Aqui, eu vou fazer um nozinho de acabamento. Passa a agulha por dentro da argolinha. Puxo aqui. E agora, é só esconder aqui, ó, por dentro das pétalas. Se por acaso você não fez o cordão com as correntes, você pode colocar também a sua argolinha aqui por trás da primeira pétala, tá? Você pode fazer esse cordão com as correntes no final, tá? Se você preferir, se você achar que não fica bem assim simétrico, você faz no finalzinho, tá? Então, aqui é só esconder os fios. E tá pronto o chaveirinho. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, não é inscrita no canal, já se inscreve e ativa as notificações pra receber todos os vídeos que eu lançar aqui no canal. Um beijão, muito obrigada por assistir. Até mais!